Esses dias eu fui aconselhar um casal, o cara falou, pastor, é a quarta vez que essa mulher me trai. Ela me olhou e disse, pastor, ele casou comigo, sabia que eu não era mulher de um homem só. Quase que eu falei para ele, ô, 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 ô. Porque o cara já casou, Marcos, sabendo que a mulher era desse jeito. Tem alguma coisa de errado com a mente das pessoas Ah, você tem a expectativa de que elas vão melhorar durante o processo Não é uma realidade muito comum A intimidade tem tendência a revelar determinadas coisas E na maioria das vezes, são desgastes e não virtudes Amém